Boas pessoal, daqui falofremonas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez eu trago aqui para vocês um jogo épico, mítico, lindo, chamado Oaken. E estou aqui na companhia daquele sapecudo épico e também lindo, o Edu. Muito grato pelas mentiras e muito obrigado por ter-me em vosso canal. Sempre um grande prazer, já matei um cara, tá? Desculpa aí. Não. É incrível, pessoal. Já tinha falado com o Edu há quase um mês para gravarmos aqui para o meu canal e também se eu quisesse para o dele. E há muito tempo que eu não conseguia porque o Edu foi para o Brasil. Eu estava aí dos armas, finalmente temos cá a presença do épico, Edu. Obrigado. Conseguimos, eu consegui uma carta de alforria da esposa hoje e eu estou com a tarde livre. Meus pais estão viajando, então eu fiquei na casa dos meus pais para gravar vídeos e me divertir, né? E aí conseguimos finalmente gravar. Você pouco conhece o Hoken, né, Fenon? Exatamente. Nós estamos aqui a tentar... Eu estou aqui a tentar aprender mais com o Edu. Ele já percebe bastante mais que eu. Você sabe em que nível, Edu? Ah, eu estou em level baixo porque eu não tinha jogado ainda na versão beta aberta e aí zerou o level de todo mundo. Foi. Ok. Uuuuh. Queria aproveitar... Ai, eu me matei, que anta. Ah, perdi. No score, hein? Hum, hum. Acho eu. Mas eu estou no level 1 e... Mas eu me divirto, eu gosto desse jogo. Ele é divertido. E é de graça, né? Eu estou atrás do Edu. Sim, era isso que eu queria aproveitar para dizer, pessoal. Este jogo é de graça e é muito bom. Eu já estive aqui a testar um pouco sozinho e também com o Edu e eu acho que vocês vão gostar. Portanto, se vocês quiserem testar, vocês podem ver na descrição. Vai ficar o link para fazer o download gratuito, porque é de graça. Hã? Exatamente, exatamente. A gente deixa o link aí. E o pessoal que não sabe, a gente vai gravar um vídeo para o meu canal também. Exatamente. Vai estar na descrição o link e, obviamente, no meu vídeo, o link desse vídeo vai estar na descrição, né? Exatamente. Ficou meio bizarro falar isso, né? Não, não. Fizeste muito bem porque eu podia me esquecer. Eu sou a pessoa mais esquecida de sempre. E, no entanto, eu estou a tentar matar o Edu. O Edu não posso, que é da minha. Mas, é isso mesmo. Nós vamos também jogar no canal do Edu. Ele fez-me um convite épico e, portanto, vocês devem ir lá ver. Vai ficar na descrição o link também. E você quer que eu explique um pouco para o pessoal como funciona o jogo? Você quer explicar o que você sabe? As mecânicas, exato. Deia explicar. Eu acho que o Edu já estive a jogar antes mesmo da beta sair. Ou quando estava em causa da beta. Eu joguei a versão alpha, inclusive. É. Eu joguei bastante esse jogo, sim. Porque eu fiz parte da equipe de divulgação. Já acabou o meu trabalho de divulgação, né? Mas eu fiz parte da equipe de divulgação. Eu acabei descobrindo como que funciona o game. Ele é... O pessoal está vendo, né? É um jogo de guerra de robô. Do tipo Mac. Né? Meca, alguns falam. Esse tipo de robô aqui. E aí, o que eu acho legal nesse jogo, que eu achei muito bem feito, é que no próprio robô estão todas as ferramentas aí que você tem para saber como que está o estado do robô. Você vê o nível de energia no próprio robô. Você vê quanto que o robô tem de combustível. Que a gente consome combustível pulando e correndo. A gente vê no próprio robô quanto tem de combustível. E as armas, elas sobreaquecem. Para ela não aquecer, a gente vê no próprio robô novamente como que estamos de, sei lá, temperatura da arma, né? Tem uns comandos do lado direito e esquerdo aí do Mac que dá para ver. É uma interface bastante interessante mesmo. Sei lá, eu falei tudo tão confuso, mas o pessoal deve ter entendido. Eu adoro me confundir na hora que não pode. Não, mas acho que deu para entender. Eu percebi e, portanto, tenho a certeza que quem está assistindo vai perceber. Tomara, tomara. O eco é muito explicador. Eu acho legal que vocês falam perceber ao invés de falar entendi. Isso. O português brasileiro é entendi, mas a gente se entende, né? Exatamente. E sempre há para ter coisas novas também. É, fui eu que... Não. Não, não foi você. A gente está no mesmo time. Acho que é sempre, eu sei. Eu queria matar o Edu. Você matou o Jaimo. O Jaimo, sim. Jaimo. Eu achei que eu estava abalando aqui, né? Não, mas o que eu pensei é que eu tinha salvo, porque apareceu lá que eu era vingador, algo assim. Como que podias falar que tinhas morrido, eu pensei que tinha salvo. Mas não te salvei, Edu. Não, matou o Jaimo também. Ai, eu morri. Ele me matou. O Jaimo. Eu estou com seis assistências, você também. A gente não está muito diferente um do outro, não. Sim. Sabe por quê? Você joga muito jogo de PC, Minecraft, e eu não. Não, estou brincando. Os caras adoram arrumar desculpa, né? Exato. E eu sempre falo que assim, um detalhe é você mirar bem. Se você entende bem a mecânica de jogo de tiro, o que menos precisa é mira. Sim. Não sei se você concorda. É, eu concordo. Pelo menos no COD, Battlefield é o que eu percebo. Eu estou a tentar... Ah. Queria aproveitar para dizer que a gravação parou um bocado a meio, só porque a minha gata decidiu saltar para cima do teclado. Sério? Sim, mas... Mas isso é bizarro. Sim, ela gosta de fazer isso, para alguma razão. Mas estamos a rolar normalmente, portanto não se preocupem. Vamos tentar ainda matar aqui alguns robôs inimigos. É, não esquece que com o botão C você pode curar o seu robô, tá? Você fica super vulnerável, mas dá para curar. Exatamente, eu estou a fazer isso agora para demonstrar. E já estou curado. O que aparece ali do lado esquerdo é o tempo, quem ainda não reparou, e a experiência. Aquela experiência serve para nós ganharmos... Para subirmos de nível. E com novos níveis nós conseguimos desbloquear novas armas. Como o Edu tinha falado há pouco, de certa forma, novas armas e novos perks também. Exatamente. É, eu estou com muito assiste, mas eu estou indo direitinho. Tem vários tipos de mechas, tá? Sim. E você vai desbloqueando. Tem o sniper, tem o bombardeiro, por aí vai. Tem que desbloquear. E esse jogo aqui, ele é free to play, né? Ele é grátis e o pessoal sempre fica em dúvida. Pô, mas e aí? O cara que gastar dinheiro no jogo não vai ficar melhor? Não. O cara que gasta dinheiro no jogo, ele consegue comprar camuflagem, ele consegue subir de level mais rápido. Mas ele não fica melhor no sentido de ter equipamento exclusivo e tudo mais. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante porque eu, por exemplo, eu testo aqueles jogos chamados pay to win, que é pagar para ganhar o jogo. Isso é horrível. E esse jogo não é nada assim. Fica aí também essa dica muito importante. Ok. É tão difícil se concentrar e falar ao mesmo tempo. É mesmo. Eu estou tentando... Eu estava a tentar matar um enquanto estavas a falar e doí eu não consegui por... Por tua culpa. Brincadeira. Oh, meu perdoe. Estavas a falar e estava a concentrar. Não, brincadeira. Ok. Vou tentar... Matei! A gente está... Eu nem vi se a gente está ganhando ou perdendo. Deixa eu ver. Estamos ganhando. Estamos ganhando. Pois estamos. Ah, beleza. Exato. Ok. Vamos fazer assim. Nós estamos quase a chegar no final. Eu quero mostrar aquele momento final de vitória ou de derrota. Logo vemos. E pronto, pessoal. Nós estamos agora aqui na fase final do jogo. Nós estamos quase a derrotá-los. Nós estamos a vencer Edu. Nós somos a melhor equipe de sempre. Ah, mas você me passou. Eu estava em segundo, se eu tenho terceiro. Foi por isso que eu decidi voltar ao jogo. Decidi voltar a gravar. Queria também aproveitar. O Edu falou aí muito bem. É que nós... É que este jogo também tem um tutorial. Portanto, se vocês quiserem experimentar o tutorial antes de jogar o multiplayer. Eu suponho que o tutorial seja single player apenas. Portanto, testem o tutorial. Dá para ver o que é que vocês podem esperar do jogo. E o que é que vocês podem melhorar. Maldita gata. Passei você. Não, mas o tutorial é legal porque ele explica a parte básica do jogo. Movimentação, jogabilidade, os mechas. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Um tutorial igual a todos os jogos. E aí, matei mais uma vez o Duffy. Ele deve ser provavelmente a pessoa que eu mais matei. Eu sou o Nemesis dele. Ok, está zoando. Estou a até cá por trás. Você me passou. Yeeey. Não. Apareceu lá na minha frente e morreu. É, é meio caótico, né? É porque a gente não sabe usar o mapa direito ainda. Exatamente. Mas eu nunca sigo os mini-mapas por acaso. Nem em Call of Duty, por exemplo. É, faz toda a diferença. Faz toda a diferença a minha. Não, é sério. Não, não sei se eu concordo. Não, é tipo, só para o pessoal ter uma noção. O mapa te simplesmente dá a posição dos inimigos, né? Aham. Tipo, você sabe onde está teu amigo. Onde não tem amigo, tem inimigo. É mais ou menos assim que eu me localizo. Você sabe onde estão os respawns e por aí vai, né? Uhum. Pena não haver o AV. Brincadeira. Esse jogo não tem killstreak. Ele é bem na base do tiro. Não estou encontrando inimigo, meu. Mas essa parte de ser... Não é simples, porque tem algumas customizações e essa parte também é muito interessante. Matei dois, acho que eu. Não, matei não. Mas essa parte de ser tão... Eu peguei double assist. Ser assim tão simples, eu acho que é uma coisa boa, por acaso. Eu gosto bastante. Não gosto de jogos que sejam muito complexos, que tenham 50 mil perks, 50 mil habilidades diferentes para... Que aí demora muito para aprender também, né? E depois deixa... Passa a ser tão aborrecido, passa a ser tão chato que uma pessoa desiste mesmo antes de acabar de jogar. Ou desbloquear o último nível, por exemplo. Sim. Portanto, é bom ter assim esta mecânica de jogo interessante e simples ao mesmo tempo. E... Eu sou muito mau. Caramba, esse Warrior Metal é muito viciado. Ganhamos! Isso, ganhamos. Boa, Phenom! Edu, Hi-Fi e Virtual! Somos muito, muito equipe. Ok. Mas vamos terminar por aqui, pessoal. Muito obrigado pela companhia do Edu. Ele é épico e quero agradecer bastante. E você terminou na minha frente! Yay! Mas mesmo assim, score negativo, eu acho. Não foi? É, não. É. Ó, você fez 12 barra 14. 12 barra 14. Eu fiz 7 barra 13. Eu peguei 22 assistes. Você matou bastante até. Sim, foi bom. Matou bem. Foi bom. Para um dos primeiros vídeos. O primeiro vídeo aqui no canal. E como o Edu disse há pouco, também vai ter um vídeo no canal dele. Portanto, eu recomendo que passem por lá. E queria também dizer que este jogo é grátis. Vocês podem experimentar. O link fica na descrição, como sempre. E é basicamente isso. Espero que tenham curtido. Não sei se quer se despedir, Edu, antes de terminar. Despedir? Sim. Muito obrigado a todos que acompanharam. Muito obrigado pelo convite. Foi, como sempre, um grande prazer participar de um vídeo aqui no seu canal. E acho que é isso, né? E um beijinho também para o pessoal. Porque senão o Fê não... Depois ele reclama. Exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido. Espero ver-vos num próximo vídeo. Um abraço. E até à próxima.